Que tal organizar aí na sua casa o computador, livros, impressora, tudo, mas muito bem legal, né? Isso mesmo, com o nosso kit home office completo, como você tá vendo aí, que inclui todas essas prateleiras que você está vendo, os gaveteiros, esse suporte pro seu teclado, por apenas 3 parcelas de R$ 279,00. E tem padrão Mognos, Cerejeira ou Marfim. Tem várias opções, né? Isso mesmo, se você não quiser um kit completo como esse, aproveita nossas ofertas de ponta de estoque de prateleiras, prateleiras em qualquer tamanho mesmo, tá? Com muito desconto pra você. E você organiza tudo na sua casa, então aproveite e faça uma visita, todas as lojas ficam abertas de segunda a domingo. Ó, inclusive sapatos, dá uma olhada na bagunça que você fez com sapatos. Vamos organizar também? Essa aqui é a sapateira estilo, que cabe até 28 pares de sapatos, super bem organizados. Padrão Mognos, Cerejeira ou Marfim e ela é toda laminada em madeira. Você pode pôr ela no chão ou pendurar ela na parede. Três parcelas? De R$ 60,00. E você tem um super atendimento em vários endereços. Aproveita e conhece também o sistema Viva. Você vai adorar, é muito fácil e prático pra você montar tudo na sua casa. Vários endereços. Tem na Rebouças 2.223 em Pinheiros, Avenida Ibirapuera 3.392 em Moema. Tem no Pacaembu, Jardim, Estatua Pé, Santana e Moca. Segunda a sábado, às 9h às 20h. No domingo também tá aberto ali informações. Pode ligar, né? 853-9699 ou 825-8400. Casa da Pratelena.